Sexto! Manel, sexto! E aí, tá bom? Hoje ninguém me acha, celular descarregou! Boa tarde, senhoras e senhores! Tu acha que tu é cantor? Só porque vem lá de Goiás, acha que é cantor. Rapaz do bom, das modas, boa! Vou falar, tem que juntar com o outro, um só não dá não, é só que sai de dois. Boa tarde, senhoras e senhores! Cara, olha só! E tem notícia aí de última hora do meu Flamengo, da seleção? É! A gente chega com notícia quente aqui no esporte, o esporte começando com essa notícia, galera. Atenção! O fato é que agora há pouco, o atacante Bruno Henrique renovou o Flamengo por mais três temporadas. O jogador de 32 anos, o empresário dele e também o Flamengo estão acertados. Os números do BH com a camisa do Mengão são realmente impressionantes, né, gente? Ele chegou no Clube Carioca lá em 2019, já marcou 86 gols, deu 47 assistências e conquistou 11 títulos com o Flamengo, incluindo duas Libertadores da América e dois campeonatos brasileiros. O Palmeiras estava de olho, mas o BH, o Bruno Henrique, é do Mengão por pelo menos mais três anos. É nosso, meu irmão! É nosso! O cara faz a diferença, hein? O cara é diferenciado em campo. Rapaz, eu lembro do Bruno Henrique jogando lá no Itubiara, time do interior do estádio Goiás. Depois ele foi pro Goiás e... O Itubiara é pequenininho demais, né, senhor? Ele foi pro Goiás aí e tá agora na seleção aí, ó. Tá vendo aí? Vamos embora que tem mais, viu? Goiano, eu fiquei sabendo que hoje você tava assim, andando de bike, dando rolezão. De novo! De novo! Eu tava, porque eu sigo treinando para a 12ª edição do Bora de Bike. E daqui a pouquinho, gente, vamos mostrar uma história aqui na tela da Maiora, a história emocionante do Fabiano. Ele que perdeu a visão depois de ser assaltado e encontrou no esporte, mais precisamente na bike, a palavra chamada superação. O Fabiano vai estar no Bora de Bike deste domingo e hoje ele chamou o esporte da Maiora para mais um desafio. E, é claro, a gente vive de desafio. Nós fomos lá conferir. Você vai ver agora um trechinho da reportagem que vem por aí. Aqui, ó. Bora na tela! E hoje o Esporte da Maior parou aqui em Vicente Pires. A gente vai contar uma história muito legal de superação, a história do Fabiano. Fabiano, ele tem 34 anos e em 2013, infelizmente, foi assaltado ali nas proximidades do Lúcio Costa. E durante esse assalto, o Fabiano, ele levou três tiros na cabeça e perdeu a visão. Mesmo assim, ele encontrou na bike um motivo para superar todo esse trauma e começou, então, a pedalar. Ele pedala, é claro, sempre acompanhado ou da esposa ou de algum colega, um amigo que o conduz durante as pedaladas. Fabiano, primeiro eu queria que você me contasse, cara, onde você conseguiu tirar tanta superação, tanta energia para voltar a viver bem? Então, cara, essa energia, essa vontade veio do projeto que eu conheço e faço parte há dez anos. Lá eu vi e vivo ainda essa experiência de estar pedalando. Eu conheci, né, porque até então, quando eu fiquei cego, eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia o que esperar da vida, né, por ser deficiente visual e não ter contato com ninguém. E através do projeto, lá onde eu fui e conheci a Thunday pela primeira vez e vi que as pessoas com deficiência... Aí, gente! Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a superação desse cara. Ele vai, inclusive, falar para a gente como é que ficou cego, tá certo? E já avisar. Cara, que história bonita. Eu fiquei arrepiado, eu emocionei com o Fabiano, ele contando a história dele. Isso aí só foi um trechinho, viu, gente? Já, já, tem a reportagem completa aqui na Hora do Esporte. Olha lá! Aguenta aí! Aguenta aí, Goiano! Tem dancinha feita aí, é isso? Dancinha feita por dois jogadores, o Palmeiras, cara, que viralizou na internet. E aí, o Goiano disse que hoje vai dançar esse negócio. Nós vamos! Nós? Não! Nós vamos! É no plural, aqui é tudo no plural, é nós dois! Cara, eu acho que eles compraram esses Juliette tudo na promoção ou foram na feira lá? Porque todos os jogadores estavam com esse óculos velho lá no dia. É o seguinte, o Palmeiras, todo mundo sabe, ganhou o título. Aí, depois do título, esse aqui é o Hendrick, esse é o Richard Rios. O Hendrick foi ensinar... Richard Rios deve ser coisa do pai que via filme das antigas. É porque ele é estrangeiro. É o seguinte, aí o Hendrick foi ensinar ele a dançar, tá vendo, ó? Lá no campo de jogo ainda, ó. E agora eu vou te ensinar, fi, a dançar aqui, ó. Vamos lá, peraí, vamos... Pega primeiro. Porque aqui a gente... Vamos ver como é que é o começo aqui. Nós no ensaio, você sabe. Ó, ó, ele vai mostrando, ó, o gingado, ó. Entendeu o gingado? Aí dá um... Aqui, aí bate. Aí, vai, volta. Aí, 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 aí... Fechou. Acabou! Danci pra caramba, moleque! Pera, pera, pera. Você consegue fazer assim? A velhinha consegue. Hã? Ó. Viu aí? Viu? Ó, ó, peraí, ó. Aqui o gingado, ó. Ah, moleque. Para de graça, você aprendeu ou não aprendeu? Eu aprendi, eu não sei, você ficou parado. Vamos lá, fica aqui do lado. Miserável. Fica aqui do lado. Não sei como é que é, Danci. Ó, ó. Cadê? Vai, começa aí. Pra lá. Pra cá, ó. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aí, vai começar agora, ó. Aí, ó. Aí, ó. Hã? Aí, moleque, ó. Tu tá quicando? O que que é que tu é? Uma bola? Que você tá quicando aí nesse negócio aí? Ai, meu Deus do céu. Ô, bicho desengonçado, esse mané. Eu sou ruim, mas tu, velho, vem de outro planeta. O Cresce falou assim, você trocou o relógio, você cresceu na vida. Eu falei, cresci. Ai, meu Deus. Eu tinha 1,91m semana passada e hoje eu tô com 1,92m. 1,92m, né? Tá certo, então. Depois eu te ensino a dançar. Tá bom. Bora, que tem mais aqui, gente. Mercado do futebol. É isso que eu quero falar agora, viu? E o mercado do futebol brasileiro, como é que tá? Tem gente dando, tem gente saindo, tem gente renovando. Conta tudo. Rapaz, é a hora, né? Porque agora o mercado pega fogo com o fim do Campeonato Brasileiro. Os times já pensam, ó, na próxima temporada. Aí, o primeiro passo é fazer aquele planejamento do elenco. Nós vamos começar falando do Palmeiras na tela da maior, na tela da Record. O campeão brasileiro de 2023, Palmeiras espera contar com o principal nome do time. E não é nenhum jogador, não. É o técnico Abel Ferreira. Que sempre que pode, fala que está cansado do futebol brasileiro. O português teria ofertas de clubes do Oriente Médio. Eu sou um treinador muito emocional. E, como disse a Lia, tomei decisões muito, muito egoístas nos últimos anos. Que tiveram impacto na minha família. Mas há uma forte probabilidade de eu continuar. Porque há um contrato. E eu gosto de cumprir o contrato. Já para compor o elenco, o Verdão tem conversas para contratar Caio Alexandre, do Fortaleza, e Cauli, do Bahia. O Corinthians quer contar com o Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro. Ele poderia ajudar a montar o elenco do Timão para 2024. Já para o planejamento do São Paulo, manter Lucas Moura é o principal reforço. Além disso, o Tricolor já tem um acerto com o atacante Eric, que chega do Ceará. E para evitar mais um ano decepcionante, o Flamengo pode fazer grandes mudanças no elenco. Everton Ribeiro e Bruno Henrique não estão garantidos no time. O Mengão ainda pode trazer o uruguaio De La Cruz, um sonho antigo. Além de Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino. Eita, que é muita água para rolar. É, é o vai e vem do futebol brasileiro, agora o bicho pega, fi. Chega pouco, viu? Vambora. Quem não fez aí, trata de fazer um time diferente. O Almeida está de boa, está tranquilo, está favorável, viu? Ô, Manel, vamos nessa, porque chegou a hora de ganhar muitos prêmios com o nosso golzinho. Quem está lá? Quem, quem, quem? Ele, ele? É ele. Rafael Cadengue. Rafael Cadengue. Cara, ele está lá na Feira dos Importados. Foi lá visitar a galera. Eu já fiz muito golzinho ali na Feira dos Importados. Gosto daquela galera, tem um moleque pentelho chato pra caramba. Ali na região do Cia, né? É, na região do Cia. Aí tem um pentelho lá, filho de um feirante lá, rapaz. Eu vou te contar um negócio. O moleque ia lá todo dia me encher a paciência, viu? Mas hoje tem... Mas ele falava o que pra você? Cabeção! Ô, Cabeção, eu quero jogar, Cabeção! Cabeção, deixa eu chutar no gol, Cabeção! Ô, o cara te chamar de Cabeção, ele está de brincadeira, né? Não pode chamar de Cabeção, não. Gente, vocês já viram aqueles bonecos de Olinda? Já viram? Já viram? Desengonçado. É tudo que a gente tá me chamando aqui de Cabeção. Cadê a igreja? Aqui! Com você, meu irmão! Na tela da maior, Cadê? Boa tarde! Fala, Fredão! Fala, Vão Grande, Oliveira! Alô, você ligado no balanço! Alô, Feira dos Importados! Alô! Estão ao vivo já, meu povo! Estão ao vivo no Balanço Geral! Chegou a hora do golzinho! Sexta-feira é dia de vibração! É dia de energia lá em cima com ele, meu parceiro! Claudeci também! Cheguei! É Rô, Rô, Rô! Já é Natal na Luarte Calçado! Já é Natal aqui na Feira dos Importados! Quem tá animado aí, levante a mão! E tem mais! Hoje vai ter prêmio! Hoje vai ter prêmio! E tem mais, Cadê? O quê? No Arte Calçado! Recó Brasília! Junto com o Timarço aqui, incentivando vocês a praticarem esporte! Chuta a bola no gol! E mostra o tanto de presente que tem ali! Olha só você em casa! Olha o tanto de presente, Fredão! Vamos chamar o próximo? Vamos chamar a primeira pessoa? Vamos chamar! Mas só, vamos chamar! O povo tio é animado! Quem vai brincar com a gente não botar a mão aí? Então, DJ, solta o som! Solta o som! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vamos escolher! Vou chamar essa moça aqui logo! Essa moça aqui! A mocinha vai jogar! Deixa eu ver aqui mais uma pessoa! Começa o nome! Opa! Jéssica! Você pratica esporte? Vem cá, Jéssica! Então é isso! O nosso incentivo aqui em Recó Brasília! Luar de calçadas! Incentivando as pessoas a praticarem esporte! Vamos chutar a bola no gol agora pra você ganhar um presente? Bora lá! Vem, Jéssiquinha! Vem do meu lado aqui que eu desci! Você em casa, Jéssica! Tem que aquecer, Jéssica! Primeiro! É isso aí! Ela já tá uniformizada! Preparada? Não bora! Eu tiro três, hein? No três! Três! Dois! Um! E esse é a posição da Vajéssica! Achei! 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 Mais um, mais um, mais um! Mais um! Mais um, mais um, mais um! Vem cá, vem cá! Vem cá, vim! Vem cá, vim! Vem cá, vim! Vem cá, vim! Pula aqui, vem pra cá! Pula aí, pula aí! Aqui é jogo, não é aquele jeito? Vem cá, vem cá! Você tá empolgado assim por quê? Vai sexta-feira! Aqui é, cara! Sexta-feira! 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 Vem cá, vim! Vem cá, vim! Vem chutar! Vem chutar! Vem chutar! Vem chutar! Se não os caras aqui, ó! É mais pra trás! Homem não tem vez aqui não! Homem aqui é mais duro! Aqui aí, ó! Qual o seu nome? Talis! Talis sai de onde? Arniqueira! Talis da Arniqueira, é que eu desci? Arniqueira! No três! Valendo o presente, ok? Três! Dois! Um! Valeu! 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 Mais um, rapidinho! Mais um, rapidinho! Mais um, rapidinho! Que que é? Vem aqui você! Vem cá! Pula aí! Pula! Pula aí! Pera aí! Mais um! Como é que é teu nome? Vem cá, vem cá! Coríntia! Coríntia! Vem cá, Jéssio! Vem cá, Jéssio! Vem cá, Jéssio! Vem cá, Jéssio! É Jéssio! Aí é? Aí é nome de jovem de crack de bola! Preparado? Você mora aonde? A foda, macho velho! Então, Jéssio! Capricha! Jaguasinas para o mundo! Três! Dois! É o Vivaço no balanço! Opa, meu Deus do céu! Três, dois, um, vai! Vai, dois, um, vai! Tá sim! Que libera! Show! Show! Certo! A gente vai... Cadê o Júlio César? Bota aquela musiquinha, aquela musiquinha, olha o Júlio César ali, sempre dá aquela moral pra gente. Júlio César. Hoje é sexta-feira, é dia de golzinho, o Fredão tá com o Manuel, vamos continuar brincando com a galera e eles continuam com o balanço. Fredão, é isso aqui, nós vamos ficar aqui na Feira dos Importados, incentivando as pessoas a praticarem esporte, chuta a bola no gol e ganha presente. Mas lembrando que tem o Bora de Baix. Domingão tem Bora de Baix aqui no Parque da Cidade. É no Parque da Cidade, você que tá em casa, no trabalho, se liga no Bora de Baix e o Bora de Baix é as pessoas praticando esporte e a Luarte e a Record tá praticando isso. Vamos continuar brincando, você fica aí então, Fredão, tamo junto, o Manuel é o golzinho, o maior sucesso desse mundo é com você, Fredão! Vem cá, vem cá, vem cá. Bola, Goiânio, que eu tô na área aqui. Estou na área, tô curioso pra saber a história do Fabiano que a gente mostrou um pedacinho ainda há pouco. Pensa numa história legal, bacana, de superação. E que história, hein, gente? Você vai ver agora a história deste homem que encontrou no esporte o motivo para dar a volta por cima de todo o trauma que foi causado a ele. Uma reportagem especial pra gente emendar já nesse clima do Bora de Baix. Domingão tem Bora de Baix. Reportagem especial aqui, ó, na tela da maior. Bora ver! E hoje o Esporte da Maior parou aqui em Vicente Pires. A gente vai contar uma história muito legal de superação, a história do Fabiano. Ele tem 34 anos e em 2013, infelizmente, foi assaltado ali nas proximidades do Lúcio Costa. E durante esse assalto, o Fabiano, ele levou três tiros na cabeça e perdeu a visão. Mesmo assim, ele encontrou na bike um motivo para superar todo esse trauma e começou, então, a pedalar. Ele pedala, é claro, sempre acompanhado ou da esposa ou de algum colega, um amigo que o conduz durante as pedaladas. Fabiano, primeiro eu queria que você me contasse, cara, onde você conseguiu tirar tanta superação, tanta energia pra voltar a viver bem? Então, cara, essa energia, essa vontade, né, veio do projeto que eu conheço e faço parte há dez anos, né, lá eu vi e vivo ainda, né, essa experiência de estar pedalando, conheci, né, porque até então, quando eu fiquei cego, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia o que esperar da vida, né, por ser deficiente visual e não ter contato com ninguém. E através do projeto, lá onde eu fui e conheci a Tandem pela primeira vez e vi que as pessoas com deficiência visual poderiam ser felizes, poderiam brincar, né, poderiam ter uma vida normal. Então, essa força vem de lá, né, pelos exemplos que eu vejo, né, do pessoal lá que tem a mesma limitação, a mesma dificuldade que eu e até às vezes mais e vive feliz, vive com qualidade de vida, né, e isso que me fortalece. Cara, me conta um pouquinho do seu dia a dia, né, como que é o seu dia a dia, quantas vezes você anda de bike na semana, como é que é isso? Cara, o meu dia a dia hoje é um dia a dia normal, né, como pai, né, eu acordo cedo, tomo café com a minha esposa, ajudo a arrumar as crianças e aí eu fico livre, né, aí eu faço as obrigações de casa, que eu ajudo a minha esposa que ela trabalha fora, né, eu graças a Deus consegui me aposentar. E aí as pedaladas geralmente é à noite, né, eu faço alguns pedais noturnos, sempre que dá, é, tem alguns finais de semana também que eu saio pra pedalar, né, sempre que tem uma oportunidade, eu tô pedalando aí. Como que é aqui a sua bicicleta, é uma bicicleta adaptada, você tem que ter um instrutor, um orientador, como que é durante o pedal? Então, é uma bicicleta dupla, né, é uma bicicleta tandem, que a gente fala, ela é uma bicicleta que ela já é feita assim, esse quadro, né, não especificamente essa, essa eu mandei fazer, mas existe o quadro pra tandem já feito, né, A bicicleta aqui na frente vai o condutor, guiando a gente, ele passa marcha, ele freia, tem o meu guidão aqui, mas ele é rígido, né, ele não tem movimentação, é só pra eu me fixar, né, me segurar, e o condutor que controla tudo, as marchas, o freio. O Wilton tá aqui, vem pra cá, Wilton, só pra gente bater um papo, gente, olha só, o Wilton, ele é amigo do Fabiano, e ele também instrui o Fabiano aqui no banco da frente. Wilton, me conta aqui, como é que é o Fabiano durante as pedaladas e tal? Nossa, o Fabiano é muito animado, muito forte, então a pedalada é sempre alegre, sabe, ele conta piadas, a gente vai trocando informações, nossas vivências, né, E é sempre bem animado, a gente pedala muito, com muita frequência no DV na trilha, né, quinzenalmente tem um projeto de DV na trilha e a gente pedala lá. A produção da maior, a produção da Record, já me passou a informação de que você tem um desafio pra mim, que desafio é esse, rapaz? Tenho sim, você pensou que ia vir, não ia ter desafio? Pois é, toda vez que eu vou fazer uma reportagem, alguém me desafia. Esse desafio que você tem, você vai me contar agora, é difícil? Não, é fácil, se você não conseguir, eu consigo, por você. Então é o seguinte, olha só, o Fabiano vai falar que desafio é esse, é claro que o novo esporte da Record é movido de desafios, a gente encara os desafios e nem sempre a gente consegue, mas tentar, a gente tenta sempre. Que desafio é esse, Fabiano? Então, já que você tá aqui, né, tem disposição e a bicicleta tá aqui, né, então você topa me conduzir na Thunder? Rapaz, que responsa, hein, que responsa. Igual eu falei, eu vou tentar e a gente vai fazer agora aqui na tela da maior, na tela da Record. Tudo pronto e bora de bike. Partiu, Fabiano? Partiu, bora, bora. Bora nessa. Uhul! Já pode subir, ó. Oi, Totó. Ó, a gente vai reto, agora vamos virar à esquerda, tá bom? Bora! Aê, agora eu vou virar à direita, tá? Uhul! E oi, eu trouxe aqui pra dar outro para também, Fabiano. Aí, sai coragem hoje de andar comigo, hein? Vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Ih, nossa, esse cara... Parei, parei, parei. Fabiano, cara fera. Topeu o desafio. E aí, passei no desafio? Passou. E eu quero fazer o convite pra ele, que ele é alto assim e bom pra me conduzir. E lá no Projeto TV na Trilha, quando voltar depois do Carnaval, pra conduzir a gente. Combinado, meu irmão. E leva a sua galera lá pra cadernar com a gente. É nóis, tamo junto. E bora de... Bike. Ó, mais um desafio cumprido pelo esporte da maior, pelo esporte da Record. E galera, tô pronto pro próximo, hein? Ê, Fabiano, ó. Vamos lá. O desafio não era pra você. O desafio, na verdade, era pro Fabiano. O desafio foi pro Fabiano. Pensa no cara... Você, seus olhos dele, filho. Ele é que é doido. Não, e ele falou assim, se você não der conta, pode deixar comigo. Eu falei assim, cara... É muito mió, uai. Eu falei assim, você é corajoso a gente subir nessa bike comigo. Ele falou, vamos nessa, vamos nessa, tamo junto. O desafio era pra ele mesmo. Mas ele vai estar com a gente, né? Vai, ele vai pra sexta edição do Bora de Bike. Ó, e atenção galera, faça aí a sua inscrição. Ainda dá tempo de você participar de mais um Bora de Bike. Basta apenas você acessar aí, ó, o site que tá aparecendo na tela. E também o QR Code para fazer a sua inscrição para a décima segunda edição do Bora de Bike. O Bora de Bike é neste domingo, a partir das sete horas da manhã. A largada vai acontecer ali, ó, no estacionamento 1 do Parque da Cidade. Lembrando que o Bora de Bike, além de ser o maior passeio ciclístico aqui do Distrito Federal, é também um espaço de conscientização e respeito no trânsito. Todo mundo pode participar. Nós teremos várias atrações e vários prêmios pra você, tá bom? Então, Bora de Bike, que no domingão o Fred vai ficar num trio, eu vou ficar em outro trio e a galera nas bikes embaixo, a gente movimentando, muito prêmio, muito show, vai ser muito bacana. Deixa eu só avisar pra vocês que você não é coisa de atleta não, gente. A senhorinha pode ir, o senhorzinho pode ir, todas as edições tem um monte de criança assim com a gente, pode correr lá. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui, se você não conseguir fazer a sua inscrição, sei lá, você tá corrido aí, vai lá participar com a gente também, não tem problema, tá bom? Outra dica! Galerinha, não custa nada levar também um quilinho de alimento ali não perecível. Não quer dizer que você não vai poder participar se não levar, mas se você levar, você vai estar ajudando muita gente aí, beleza? E um quilo de alimento faz a diferença na vida de muita gente, viu? Isso, justamente. Valeu, irmão! É nóis, hein? Graças a Deus não botaram você pra pedalar nesse board bike. Domingo, sete horas da manhã, tô te esperando, hein? Tô te esperando, hein? Sete horas da manhã hoje em dia, já tu querer almoçado. Tipo 3!